Será que o Galaxy M13 é melhor ou é pior que o Galaxy A32? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje, trazer as diferenças entre eles. Então, sem enrolação, bora lá. Se a gente olha a estrutura dos dois, a gente percebe que temos uma diferença muito grande entre eles, né? Porque, olha só, aqui no Galaxy M13 nós temos três câmeras isoladas, mas que são, de um certo modo, acopladas nesse formato de estrutura, onde a sua cor é totalmente sólida, mas com uma textura. Quando eu passo o dedo, eu consigo até sentir essa textura, mas o legal dela é que, além de ser fosco, né? Não é um celular que fica pegando reflexo, ele é um celular também que não fica pegando muito marca de dedo. Por mais que eu coloque ela, praticamente ela não aparece. E se aparecer, facinho, acaba saindo. Já aqui no Galaxy A32 nós temos três conjuntos de câmeras realmente isoladas, na verdade são quatro, né? Que aqui também tem o seu sensor de desfoque, mas ela é de flash. E a cor dele é uma cor totalmente sólida, no caso que eu tenho aqui em mãos é a cor lilás, mas ela pega muito reflexo, pega muito mais marca de dedo, mas é fácil também de limpar, até mesmo com a mão contrária, eu já consigo dar uma melhorada com relação a isso. Já aqui na frente, a mudança começa a acontecer. Porque perceba só aqui as telas, nem posso levar muito em consideração em relação à qualidade de imagem. Por quê? Eu estou fazendo aqui um comparativo do Galaxy A32 4G com o Galaxy M13. Esse modelo que eu tenho aqui em mãos é o modelo 5G, apenas para exemplificação do que seria, né? Mas o Galaxy A32 4G tem uma tela de 6.4 polegadas, enquanto o Galaxy M13 tem uma tela de 6.6 polegadas. A diferença parece ser pouca, mas faz sim. Principalmente em altura, acaba sendo um celular relativamente um pouquinho maior aqui o Galaxy M13. E também com relação à qualidade de imagem da tela. Porque o Galaxy M13 tem uma tela do tipo PLS LCD. Enquanto o Galaxy A32 tem uma tela AMOLED. Uma tela AMOLED fornece brilho melhor e contraste também nas imagens. Então você tem uma experiência mais agradável aos olhos, comparado aqui ao Galaxy M13, que por sinal já tem uma qualidade de tela muito boa na minha opinião. Já que a resolução dos dois acaba sendo uma Full HD+. E os dois também conseguem trabalhar na velocidade de 90 Hz. Aqui no caso do Galaxy M13, eu não consigo alterar. E nem apresenta essa informação em si, que é 90 Hz. Eu tirei essa informação com a própria Samsung. Está aparecendo até o print da conversa para você, porque já tive situações de pessoas questionando se realmente era 90 Hz. Mas foi o que a Samsung me informou. A impressão digital deles também vai mudar. Como aqui é o Galaxy A32 5G, apenas para exemplificação, vai ser um pouco diferente do A32. Porque aqui no 5G, nós temos a sua impressão digital, também no botão Power, como acontece no Galaxy M13. Mas lá no Galaxy A32, a impressão digital, ela vai estar aqui na área da tela, né? Que você vai pressionar aqui e ela iria assim, então, desbloquear. E se você está gostando do conteúdo até aqui, venho te convidar a fazer parte da Família Compa Aprovada. Se inscreve no canal, deixa o sino de notificações ativado, assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui, que não é só comparativo de celulares. Também falo sobre fãs de ouvidos, computadores, todo tipo de conteúdo que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, e eu estou aqui pronto para te ajudar com a minha opinião sincera. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E agora eu quero falar para você que é gamer, para você que gosta de fazer aquela jogatina nos games, que aqui vamos ter uma diferença entre o A32 e o Galaxy M13. Porque o Galaxy M13, ele tem como processador o Exynox 850, que é um processador próprio da Samsung, que ele atende para as tarefas básicas, dá até para você jogar com ele. E sim, já trouxe até aqui no canal teste de jogos, vou deixar o link na descrição para você ver como é que ele se comportou. E de um certo modo geral, os principais jogos do momento, você consegue jogar. Free Fire, COD, por exemplo, dá para jogar aqui sim. Só que aqui no Galaxy A32, nós temos presente o Helios G80, que no comparativo, acaba sendo um processador superior comparado ao Exynox 850. A memória RAM deles é igual, são 4 GB de memória RAM, e o armazenamento interno é de 128 GB de armazenamento. O sistema operacional entre eles muda, porque aqui no Galaxy M13, nós temos a versão do Android 12 trabalhando com a One UI Core 4.1. Enquanto o Galaxy A32, ele vem de fábrica com o Android 11, possivelmente já deve ter sido atualizado para o Android 12, porque aqui como eu tenho o modelo do Galaxy A32 5G, nós já temos a versão também 12, também operando na One UI 4.1. Então, possivelmente, o Galaxy A32 também teve essa atualização. O conjunto de câmeras deles também vai mudar. Já falei em relação ao design, mas aqui no Galaxy M13, nós temos uma câmera de 50 MP como principal, também temos a sua câmera grande-angular de 5 MP, e a última câmera é a sua lente de desfoque, para desfocar o fundo e deixar o objeto, a pessoa, em destaque, em foco. Já aqui no Galaxy A32, a sua câmera principal é de 64 MP. Se levar em consideração apenas 1 MP, acaba já sendo aqui superior. A sua câmera também grande-angular, ela é de 8 MP. A sua câmera macro, que aqui nós temos uma câmera macro, no Galaxy M13 nós não temos ela. Ela é de 5 MP e o seu sensor de desfoque também é de 5 MP. Ou seja, para você tirar fotos desfocadas, o Galaxy A32 vai trazer, em teoria, foto com uma melhor qualidade comparado ao Galaxy M13. Em relação à gravação, os dois gravam em até Full HD a 30 fps. Só que aqui no Galaxy M13, nós não temos estabilização de vídeo. Já lá no Galaxy A32 4G, nós temos estabilização de vídeo presente no próprio celular. As câmeras de selfie entre eles também mudam, porque aqui no Galaxy M13, nós temos uma câmera de selfie de apenas 8 MP, enquanto aqui no Galaxy A32, o 4G é de 20 MP. A bateria entre os dois modelos é a mesma coisa também. São 5.000 mAh presentes, então você pode utilizar por um dia todo tranquilo, até dois, se o seu uso for bem moderado. Já espaço para chips de operadoras, olha só, deixa eu mostrar aqui para você no Galaxy M13, que nós temos aqui dois espaços para chips de operadora, e um exclusivo para o cartão de memória micro SD. Então você não precisa aqui sacrificar um chip para colocar o cartão de memória micro SD. No Galaxy A32, a mesma coisa ocorre. Você vai ter dois espaços exclusivos para ele também. Agora, se você for daquelas pessoas que tem a facilidade de deixar o celular cair no chão, bater com o aparelho, saiba que você não vai precisar se preocupar como ponto para talvez preferir um ou outro, porque os dois vêm com um Gorilla Glass 5 presente, que é uma proteção de película de vidro colocada para proteger o aparelho, seja para evitar arranhões, como também quando ocorrem quedas acidentais, que ele não seja danificado. No geral, a gente sabe que acaba sendo danificado ainda assim quando cai, né? Então coloca uma capa, coloca uma película para não ter dor de cabeça depois. Maravilha, Eliseu, já entendi tudo isso. E agora, o que eu faço? Você tem que se atentar também para o preço. Vamos aos pontos importantes para você. Se o preço for mais importante, o Galaxy M13 vai ser a melhor opção, porque ele sim é mais barato. Mas se você pode gastar um pouquinho mais, prefere uma tela com melhor qualidade, prefere uma câmera com melhor qualidade também, um processador também é melhor para o celular não ficar travando tanto, o Galaxy A32 vai ser uma opção melhor também. Mas se você quer uma tela maior, Galaxy M13, preço, Galaxy M13, celular que não fica pegando muita marca de dedo, Galaxy M13 também. E independente de qual dos dois modelos você escolha, dá uma olhadinha nos links na descrição para você conseguir excelentes ofertas. e também deixa o seu like, né? Foi muita informação boa aqui para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então, acho que esse vídeo pelo menos merece um like. Deixa o seu like aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.